Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês, e hoje meus amigos, vamos com uma notícia impressionante sobre God of War Ragnarok O jogo deve ser o maior, o maior em questão de tamanho, exclusivo da história da Playstation, e pode muito bem ter mais de 100 horas de gameplay, sim senhor Tais informações são muito, muito precisas, e vêm de pessoas com confiabilidade extrema da indústria dos leakers Então pode ser que mesmo que God of War Ragnarok chegue num precinho mais salgado, é claro, longe daqueles 400 e 500 reais, pode ser que ele valha muito a pena, sim senhor Vamos trazer todas as informações, vamos mostrar o porquê que God of War pode chegar a ter quase 100 horas, ou mais de 100 horas de gameplay, e de onde vieram esses vazamentos Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vem deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, poste para o link, se inscreve, não esquece de clicar no sininho Porque o Youtube não entrega um vídeo pra ninguém, então bora lá! Guys, antes de tudo, só um aviso rápido, tá rolando Prime Day, e se você tem interesse de comprar um Playstation 5, essa é a hora Olha lá, Playstation 5 com o seu melhor preço histórico, 4.369, com o jogo adicionado, que é o próprio Horizon Forbidden West Se você já tiver o Horizon, pega e vende o Horizon, e aí tu ainda vai lucrar uma grana Mas olha aí, 4.369, com leitor e frete grátis Não perca a chance, link aí no primeiro comentário fixado, corre lá, porque ó, quem tiver louco pra pegar o PS5, talvez essa seja a hora Agora bora para a notícia mais importante, God of War será enorme E por que que isso está sendo dito? Bem, Jason Motherfucker Scheider, o grande vazador da indústria hoje, talvez o maior jornalista dos games Disse, é claro, há algum tempo, que God of War Hagnarok será enorme Uá, por que que será que ele tá dizendo isso? De onde ele tirou? E bem, em um comentário do próprio Jason Scheider, em suas redes sociais oficiais, ele falou a respeito disso Depois de conversar com outras pessoas ontem, posso dizer com segurança total a respeito de data, pré-venda e tudo mais E aí, quando isso daí foi divulgado, a gente ainda não tinha uma data oficial Só que ele passou a mencionar sobre o que que tá fazendo com que esse jogo demore a ser lançado Esteja com problemas do PS4, como foi revelado e tudo mais Foi quando ele citou que o tamanho de Gol Ragnarok é algo nunca visto, tanto na saga God of War Quanto também, é claro, nos exclusivos da Sony Aí tu fala pra mim, Pocardia, ele será maior que qualquer exclusivo da Sony? Pelo jeito sim Vale lembrar, meus amigos, que anteriormente foi pensado que a nova saga nórdica do Kratos seria uma trilogia Porém, o Cory Barrow falou que hoje em dia eles demoram muito mais tempo para criar jogos E isso, claro, se deve ao fato de que cada vez eles são mais minuciosos, mais cuidadosos Então eles decidiram fazer o que? Beleza, vamos iniciar a nossa saga nórdica em 2018 e vamos terminá-la em 2022 Mas para eles fazerem isso, eles tiveram que fazer o que? Pegar o que seria o God of War 2 e o God of War 3 da saga nórdica O Ragnarok e talvez um outro que chamasse Fimbo Winter E juntar em um só game E aí mostra o quão louco é essa informação Quão louca é essa informação E o quão grandioso o jogo seria Por quê? Se você for no How Long To Beat How Long To Beat é uma métrica de usuários de quanto tempo eles levaram para jogar, zerar o game, completar o game Em média ali, a primeira zerada dos jogadores de God of War Fica ali em 2018, fica em torno das 20 horas, 25 horas, até 30 horas Para você jogar a história principal, mais os extras, fica ali por volta de 33, 34, 35, 40 horas Mas para você completar o God of War, você platinar o God of War Pode chegar até mesmo, como eu vi ali algumas pessoas falando A 85 horas, a 75 horas E em média 51 horas Esse seria o tempo das pessoas que zeraram mais rápido Só que prestem atenção Esse segundo God of War Esse God of War de 2022 O Ragnarok Ele seria cerca de duas vezes maior Duas vezes maior Do que o God of War De 2018 2022 Ele pegaria parte do conteúdo Que eles estavam planejando como DLC do God of War de 2018 Acrescentariam bastante coisa Contariam Vão contar a história que eles contariam no jogo 2 E vão fechar a saga nesse jogo mesmo Que seria a história contada em um jogo 3 E por isso A gente tem Talvez Gargalos no PS4 Porque é um tamanho enorme Para eles fazerem quase sem load Como foi mostrado no God of War de 2018 A gente quase não tinha load no game É um tamanho enorme Para eles conseguirem contar uma história inteira Gráficos maravilhosos Novas tecnologias sendo adicionadas Novos moves para o Kratos Um level design acima do que foi mostrado há 4 anos atrás É algo sensacional E o maior exclusivo da história da Sony Porque se se confirmar isso Que seria Olha isso aqui Para completar God of War Se gastará no mínimo 100 horas Poxa Só para vocês terem uma ideia Forbidden West Um jogo mais recente dessa geração Tem main history História principal de cerca de 28 horas Completar 86 horas O próprio Que para mim é um baita de um game Um dos melhores do gênero Ghost of Tsushima Tem main history De cerca de 25 horas E para completar 61 horas Algo bem parecido com o próprio God of War de 2018 The Last of Us Part 2 É um jogo de 24 horas Sua história principal E cerca de 42 horas Para completar Então percebam que o aumento O aumento De tempo de gameplay De história principal Missões paralelas Tudo isso No God of War Ragnarok Comparado A jogos recentes lançados pela Sony Será quase também que o dobro Tirando o Forbidden West Que também é muito grande Mas colocando todos os outros na balança O Ragnarok Tá deitando Tá deitando E isso é maravilhoso Volto a repetir aquilo que eu disse no começo do vídeo Eu acho que ainda não justifica o jogo sair custando 400, 500 reais Acho que não justifica A gente tem jogos como The Witcher A gente tem jogos como Monster Hunter Que são jogos que se a pessoa quiser Ela joga mais de mil horas Que não custaram fortunas Assim como estão falando Que poderia ser o God of War Ragnarok Se bem que aquela imagem era fake Vamos deixar claro isso aí Então eu acho que não tem que custar essa fortuna Mas caso ele venha custando ali seus 250 reais Seus 300 reais como muito Serão 250 Muito bem gastos talvez Claro Porque a gente tá falando de um game Que vai te fornecer No mínimo 100, 150 horas Pra você completar o game No mínimo 50 horas de história principal Vários inimigos Vamos explorar todos os nove reinos Isso aí já foi mostrado, né No próprio mapa agora Que a gente vai ter essa possibilidade Explorar os nove reinos Inclusive lá é colocado Conforme a gente traduziu o mapa aqui ontem Lá é colocado Que Brock e Simrly já o fazem Já o fizeram E continuam fazendo Mostrando que provavelmente De certa forma A gente vai aprender a fazer isso também com ele Porque eles são os únicos mortais Além de Odin Nem os próprios outros deuses Conseguiram fazer isso Que exploraram os nove reinos Então formidável, guys Formidável Isso daí para mim Foi quase que uma Glorificação da saga Dessa saga que a gente acompanha Desde lá do PS2 Desde o PS3 Passou pelo PS3 Esteve no PSP Foi coroada no PS4 E agora no PS4 e no PS5 novamente Deve fazer muita história Eu sei que muita gente Está hypada E quer botar as mãos No jogo o mais rápido possível Mas novamente Eu me fico preso Eu fico preso Naquilo que está no meu pensamento Vale a pena esperar Para que o jogo Saia realmente enorme Polido Perfeito Sem problemas E claro Respeitando a história Que a saga God of War merece Bem meus amigos Comentem aí O que vocês acharam A respeito dessa informação Vocês acham realmente Que o God of War In Rock Terá o tamanho De dois jogos Já que ele vai realizar O papel Que antes era previsto Pela Santa Mônica De uma trilogia Porém agora Somente um game E quero saber também O que vocês acham A respeito das informações Do próprio Jason Shiner Que esse seria O maior God of War E claro Talvez o maior jogo Exclusivo Da história da Sony Bem Espero que tenham curtido esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito No canal Pôs o primeiro aqui Se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube Não entrega um vídeo pra ninguém Então falamos da gang Aquele abraço E foi Tchau 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 Tchau